O alô meu povo está eternizado. Alguns fãs com o sonho realizado, já no tapetão sentindo a emoção de conduzir um caminhão. A frase toda realidade um dia foi sonhada na pele estampada, na alma eternizada. Acredite, não estamos sozinhos, alguns sonhadores infelizmente ficaram pelo caminho. Partiram muito cedo, essa profissão tem horas que dá medo. Não pergunte se eu sei, me dê apenas a oportunidade. Frase usada pela rapaziada em busca da realidade sonhada, em busca da oportunidade de cruzar o Brasil de cidade em cidade. Uns juntando dinheiro para tirar a sonhada habilitação, outros na porta da empresa com o currículo na mão. Tá contratando o patrão? Às vezes triste por quando recebe ou não. Porém, ninguém nasceu sabendo, amanhã talvez dê certo. Eu não sei se está perto. Os humilhados serão exaltados. Falo eu para meu chegado. Tu só não pode desistir. O melhor está por vir. Eu só peço a Deus o privilégio de realizar esse sonho de criança. Peço a Deus que mantenha firme minha esperança. Eu quero entrar pelo amor e não pelo dinheiro. Se fosse pelo dinheiro, eu preferia ser doutor. Na escola o que eu mais ouvia é a frase, quer ser caminhoneiro pra quê? Pra procurar outra coisa pra fazer? Veja só. Caminhoneiro transporta combustível, material de construção. Transporta sua roupa e alimentação. Transporta ouro, a prato, ferra, lata, transporta animais. Tudo isso e muito mais. Convive com a saudade. Convive com a solidão. Caminhoneiro pra mim é um dos heróis da nação. Por isso a Deus eu peço, eternizando o alô meu povo. Em outra vida que eu viver, por favor me deixe a ser caminhoneiro de novo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.